O Nitele e o Zayka lança curso mestrado em área de engenharia. Universidade Nacional Timor-Loroçai, o magnífico reitor, professor Dr. João Soares Martins, o vice-reitor do assunto pós-graduação na pesquisa, a mutua com o Jepã Internacional Cooperação, agência de lançamento do curso mestrado em área de engenharia, implementando a faculdade de engenharia, ciência e tecnologia, e retendo apoio ao Zayka. E ao lançamento, o reitor Wendel agradece ao Zayka, também ao seu parceiro de suporte a MAKAS e a área de educação união em área de engenharia. O curso é o professor condecorado Cira, a tabela taumata, o curso mestrado em área de lago em área de engenharia. E eu gostaria de agradecer ao Zayka e ao governo de Engenharia por escolher a faculdade de engenharia, como seu pai de engenharia, e começaram a me lembrar até hoje. E uma vez que eu comecei a formar o Zayka, eu disse que o Zayka e a faculdade de engenharia não só tem uma vida. Eu gostaria de agradecer ao Zayka e ao Timor-Leste, que eu gostaria de agradecer ao Zayka e ao Zayka. O Zayka e ao Zayka e ao Zayka e ao Zayka, o Zayka e ao Zayka e ao Zayka. O Zayka e ao Zayka e ao Quero Сов rivista, que pode contribuir à congress scra Shoulders que o Zayka e a a escola de graduação. Estudem hard, com toda dedicação e tentem para excelência. Vocês são os futuros que precisam de engenharia para o Timor-Oeste e, possivelmente, para o mundo. Participam no lançamento do ministro do Ensino Superior de Ciência e Cultura Nian, Sra. Teresa Maria de Carvalho, representante do Embaixador Japão Nian, Yuki Sakai, diretor executivo Ana Nian, Sra. Nilton Paiva Mau, vice-reitor, pro-reitor, decano, docente no funcionário CIRA. Leone de Araújo, no de Nilsson Amandu Barrios, na reportagem.